Sobre o nascimento do amor Tudo começou em uma grande festa no Olimpo dada pelos deuses para comemorar o nascimento de Afrodite, deusa da beleza Fizeram um banquete muito lindo, cheio de guloseimas e néctar próprio dos deuses E nessa festa estavam todos os deuses, inclusive poros, que é o deus da riqueza ou dos recursos E tudo começou muito bem, tudo andava muito bem Uma festa com muita comida, com muita bebida, com muita felicidade pela comemoração que girava em torno dela Mas mal sabiam os deuses que do lado de fora estava a mendiga Penia ou Penúria Que vive à margem, sempre à margem, a mendigar E o que a Penúria fez? Uma vida de ódio, de inveja, porque houve uma grande festa em que ela não podia participar Em que ela não fora convidada Ela pensa Eu terei um filho com poros E aí ela aguarda E a festa caminha, e a festa caminha, e tudo indo muito bem Até que os deuses começam a se embebedar de néctar E começam a ficar com sono, e cada um começa a cair para o lado Bêbado, dormindo, e entre esses, está poros Que cai e adormece também O que a Penúria faz? Ela pega e vai, deita-se com poros E aí, concebe o amor Por isso, quando temos esse sentimento do amor Sentimos, às vezes, a pobreza, a mendicância A respeito desse sentimento E outras vezes, sentimos-nos ricos Cheio de poder, cheio de verdade Cheio de beleza Isso porque o amor não é nem um humano, nem um Deus Ele está no meio do caminho, entre os dois Então, ele tem características da mãe, Penúria E do pai, poros E nós sentimos isso a cada vez que temos o sentimento de amor Bom, gente, esse é o mito sobre o nascimento do amor Também chamado de mito de Diotima E ele está presente numa obra chamada O Banquete de Platão E se eu contei esse mito aqui agora Longe de substituir a leitura Mas o que eu pretendo com isso? Motivá-los, encorajá-los A ler mais livros de filosofia Que tem tanta coisa bonita Tanta coisa legal para se ler Bom, eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchauzinho Tchauzinho